Ainda bem que a gente está de máscara, né? Eu estou emocionada, desculpa, mas estou muito emocionada. Eu quero agradecer em primeiro lugar aqui, um lugar tão maravilhoso. Obrigada, governador, de fazer esse evento tão imponente, de uma coisa que todas as mães estavam querendo e falam antes. Então, assim, eu quero agradecer a todos os presentes, a todas as autoridades e falar que hoje poderia lutar no calendário, esse dia como o dia da esperança, porque nós estamos mais do que alegre. Hoje é o dia da esperança, porque, talvez, se isso estivesse na época da Priscila, na época dessas coisas aqui, na época das meninas, eu falo, poxa, muita coisa teria mudado nessas histórias tão tristes. Eu quero falar que o esposo batalha em medo por essa causa, que eu acho que é a causa mais humanitária. Meu filho, durante anos, falava para mim, mãe, eu sou óbvio de pai, mãe vivo-se. Porque a gente só pensa nisso, onde está a nossa filha, onde está o nosso filho, que está comendo, está bebendo, está dormindo, está sofrendo violência, é uma coisa tão cruel, porque o cruel é uma coisa tão difícil da gente conviver com ela de novo. Então, assim, eu queria muito que vocês todos abracinassem essa causa. Eu agradeço muito.